Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, nós estamos hoje aqui com o Luiz Massis e o Marco Souza do ROWCAST RPG Audiodrama. Então, pessoal, se apresenta aí para o pessoal, Luiz e Marcos. Tudo certo. Tudo em ordem por aqui. Beleza. Então, sessão do ROWCAST Audiodrama RPG, que é um grupo, apresenta vocês aí um pouquinho para o pessoal conhecer. O que é o ROWCAST? Vai lá, Marcão. O ROWCAST é um podcast, como o próprio nome já meio que indica, um podcast de RPG, de audiodramas, onde a gente jogando RPG durante tanto tempo, a gente pensou, por que não levar isso de uma forma diferente? Por que não tentar, de repente, roteirizar isso? Então, não são as partidas jogadas, mas são roteiros que a gente mesmo escreve e passa isso em forma de audiodrama para levar para a galera. Está bem recente, está começando agora e a gente está bem empolgado aí. Legal, legal. Então, Luiz, quais são as suas tarefas, as tarefas de você, Marcos, e de você, Luiz, dentro do ROWCAST? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sou o Luiz Macis, eu sou o editor do ROWCAST RPG, né? Eu faço toda a parte de edição e a parte das artes, das capas e etc, é o que fica para mim. E aí a gente tem toda uma equipe por trás. Você é ilustrador? Olha, eu sei desenhar, mas eu não trabalho como ilustrador, né? Não tenho essa, acho que não posso me chamar como ilustrador, mas eu gosto de arriscar, de brincar. Eu mexo legal com alguns programas de edição, como Photoshop, etc, até porque eu sou fotógrafo por profissão. Ah, entendi. Ah, show. Eu tenho o domínio nessas ferramentas que ajudam a gente a fazer aí as montagens para as capinhas e as artes. E aí sobrou para ele as edições, né? Acabou sobrando para ele. As edições do audiodrama. Beleza, massa. Então, gente, para quem está escutando agora, esse RPG, esse Nitrocast de hoje vai ser sobre audiodramas, que é um negócio muito legal. Eu já curto audiodrama, tem mais de... Eu sou um audiobooker total, eu escuto audiobook para caramba, assim, tem mais de 10 anos. Eu sou da velha guarda do audiobook, eu escutava até de fita cassete. E os audiodramas, que é super antigo também, mas que agora está bombando demais atualmente, né? Nos Estados Unidos já é uma indústria de milhões e milhões de dólares, né? Aqui no Brasil está começando com força, né? E o pessoal do Rollcast trabalha com audiodramas. Mas antes, eu queria conhecer, saber um pouquinho mais de vocês em relação ao RPG. Então, Luiz, você joga RPG, assim, constantemente? Quanto tempo você tem de RPG? Quando você começou e tal? Vamos lá. Tenho bastante tempo de RPG. Sim, eu jogo atualmente. Atualmente eu sou mestre, né? Faz 15 anos, na verdade, que eu já sou um mestre de RPG, sempre do mesmo grupo. Ah, que ótimo! É, então entra uma pessoa, saem pessoas, aquela coisa que às vezes não dá para manter sempre as mesmas pessoas. Mas eu jogo, olha, desde 97. Ó, legal! Mais ou menos, meados ali, não tenho essa certeza, mas 97, 96, quando eu comecei, com AD&D ainda. Você é de onde, Luiz? São Paulo? Sou de São Paulo. Ah, sei. Em São Paulo, mas São Paulo é o capital, São Paulão mesmo, né? Capital, exatamente. São Benado, né? Não, não, somos São Paulo, capital. E aí comecei com o pessoal aqui da rua, AD&D, GURPS, passei por vários outros Vampire, Lobisomem, 3D&T, enfim, um monte de outros sistemas aí também. Ah, que chique! E o Marcos, você é jogador do Luiz? É, eu sou jogador da mesa dele, a gente se conheceu já tem uns bons anos por aí, e eu comecei com aquelas aventuras solo, né? E Ian Livingston, Steve Jackson, aquelas aventurinhas solo. E no meio do caminho aí, isso, 99, mais ou menos, e alguns anos depois, aí eu conheci o Luiz e entrei na mesa dele, comecinho de 2000, talvez, e a gente joga aí até hoje, semanalmente, religiosamente, toda semana a gente joga. Que legal, que legal! São quantas pessoas no grupo? Atualmente? São seis com mestre, é isso? Acho que são seis com mestre. Isso mesmo, estamos aqui. Nossa, o grupo grande, o grupo grande. E o que vocês jogam mais, assim? É o D&Dzão de sempre? Ou vocês vão de fases? Como é que é? É, atualmente nós estamos no D&D, né? A gente joga a quarta edição, já jogamos a quinta, que é a mais recente, mas atualmente a gente tá na quarta edição. De vez em quando a gente tenta mudar pra um GURPS, um Cyberpunk, alguma coisa um pouco diferente, mas a preferência da galera acaba sendo... Acho que a nossa veia, nossa veia mesmo é o D&Dzão. Fantasia, fantasia medieval. E vocês jogam em cenário, like Forgotten Realms, ou vocês têm um cenário próprio, como é que é? É, estamos no Forgotten Realms, né? A gente já jogou um tempinho com cenário próprio, hoje a gente tá com Forgotten Realms. Jogávamos presencialmente até, o que, uns dois anos atrás, mas aí cada um teve que ir pra mais longe. Seria um pouco de filho, essas coisas. Exatamente. E aí a gente hoje joga pela internet mesmo. Vocês usam o Discord, o Roll20? O Roll20. Atualmente nós usamos o Roll20. Interessante. Mas aí o pessoal do Rollcast, quando vocês decidiram fazer audiodramas, foi do pessoal do grupo mesmo? Surgiu do grupo? Ou são outras pessoas? Não, na verdade isso é um desejo, vamos dizer, um sonho já antigo, que a gente já comentava e tal, desde quando a mesa era presencial. E aí a gente sempre encontrava aí alguns obstáculos na frente e nunca colocava esse projeto adiante, né? E aí conversando no final do ano passado, a gente falou, olha, vamos... A gente começou primeiro a gravar, né, as nossas sessões, só pra ter diário de campanha mesmo, não era pra edição, nada assim. Ótimo. E aí um dia a gente falou, bom, vamos tentar, vamos fazer um piloto, vamos ver o que acontece. E aí começou a rolar, empolgou, todo mundo super aceitou aí a proposta, cada um faz uma parte, a gente tem, somos em quatro hoje, cada um fazendo uma coisa pra poder andar o projeto e é isso aí, tamo junto hoje, todo mundo bem empolgados. Legal, então explica aqui pra gente, pro pessoal que não conhece, o que é um audiodrama, né? Vocês são um podcast de audiodrama, então o que é um audiodrama? O audiodrama, na verdade, ele é um filme apenas com som, perdão, sem a imagem, né? Ele tem roteiros, ele tem os atores, ele tem personagens, histórias, enfim, ele tem os efeitos sonoros, né, os efeitos especiais que são, acho que, uma das principais coisas pra ambientalizar o pessoal que escuta, mas acima de tudo ele é um filme sem imagem. É uma, vamos dizer que é um remake das radionovelas da década de 30, 40, 50, quando foi o auge das radionovelas, né? O direito de nascer, né? Exatamente. Legal. E aí, então é isso, é como se fosse uma novela de rádio, né, mas com temas variados, no caso de você, seriam temas mais de literatura, de RPG, de especulação, ficção científica, fantasia, né, terror. Ah, ok. E de onde é que vocês tiveram essa ideia? Como é que vocês tiveram essa ideia? Falei assim, vocês já escutavam, vocês escutaram outros audiodramas? É, fora os que, esses mais conhecidos do cenário, né? A gente tem um ou outro que a gente já ouvia, né, alguma coisinha aqui, outra ali, e foi isso que deu o start também pra gente, né? Como o Luiz falou, é uma coisa que a gente já queria há bastante tempo, já queria fazer, mas não tinha as ferramentas, porque hoje pra você subir podcast, enfim, tem que ter todo, tem uma questão de logística, né, pra hospedagem, enfim, era uma coisa que tinha esse entrave. A gente conseguiu resolver, e aí falou, vamos tentar, e a gente fez o piloto e subiu. Vocês escutaram audiodramas brasileiros? É, 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 podcast brasileiros. Quais, então, vocês recomendam, assim, que vocês curtem, que vocês se modelam? Falei assim, nossa, a gente conseguiu fazer desse jeito, assim, vai ser massa e tal. Quais que vocês indicariam, o pessoal que quer conhecer? Hoje tem um, tem uma pessoa que a gente se espelha muito, um cara que eu fiz amizade recentemente, é o Danilo Batistini, ele é do Contador de Histórias, podcast Contador de Histórias, e ele, acho que hoje é um dos maiores no país, e a gente conversa com ele e fala que se espelha nele, né, porque os deles são coisas bem produzidas mesmo, e a gente, é uma pessoa que a gente admira bastante. Tem alguns outros de terror também, pessoal aí que a gente também acompanha, fora os mais tradicionais, né, que é o pessoal do Nerdcast, enfim, essa galera mais mainstream, assim. É, o 1986 é um podcast muito bem produzido, muito legal, né, o Contador de Histórias, como ele falou, e aí o Nerdcast, eu acho que hoje, se não é o maior, é um dos maiores, né, que nós temos no Brasil aí. É muito interessante, assim, eu curto muito o audiodrama, eu não conhecia alguns desses brasileiros, né, quando vocês me entraram em contato, eu fui correr atrás, assim, dos outros brasileiros, esse Contador de Histórias é excelente mesmo, ele é fantástico. Eu, assim, eu tenho muito, pra mim, o melhor audiodrama do universo, assim, que eu acho que é o Golden Standard, né, que é o padrão ouro, é o Graphic Audio, a movie in your head, in your mind. É, o Graphic Audio, pra quem não conhece, né, ele tem o site, você pode ir lá, ele tem um esquema tipo Netflix também, que você paga por mês e tal, você pode baixar e tudo. Ele é fenomenal, uma coisa absurda, né, depois vocês vão lá, vai lá no Graphic Audio, né, vocês podem escutar a partezinha do... é uma coisa medonha, eles têm de tudo. É muito bom. É muito bom, eles têm uma produção ultra profissional, eles têm fantasia, super-herói, bang-bang, terror. Cara, o diabo, tem Iron Kingdoms, tem muita coisa de RPG, tem Forgotten Realms, acho que ainda não tem. Forgotten Realms, quem tá fazendo é o Audible, também que é um outro site de audiobooks e audiodramas. Então, quem quiser conhecer o que os gringos estão fazendo. E no caso do Graphic Audio, é legal que eles vendem, e já é uma empresa antiga, e eles vendem, tem muito caminhoneiro, o pessoal que trabalha em estrada nos Estados Unidos, eles escutam o Graphic Audio pra caramba. Eles vendem os CDs dos Graphic Audios em posto de gasolina, olha que massa. De audiodrama, né, então a dica aí pra vocês. Então, eles vendem os CDs, os caras estão viajando lá no meio dos Estados Unidos, eles botam o CDzinho e vai escutando uma historinha cheia de efeito especial, nossa, medonho, até lá. Então, aí fica a dica aí pra monetizar, né, o esquema do audiodrama, né, muito legal. É, então lembra muito. É, realmente... Vocês conhecem o Graphic Audio? Sim, conheço os dois, os dois têm uma produção excelente. Tanto é que eles têm atores, às vezes próprios, né, deles... Às vezes eles chamam atores, né, o Audible, vira e mexe, eles chamam atores pra valer, pra fazer tanto audiobooks, audiolivros, quanto full cast, que eles chamam de full cast, o audiodrama deles, né, que é fantástico também. Eu espero que essa indústria comece a desenvolver no Brasil, né. É um índice que eu me espelho também na hora de fazer a edição, esses dois são... A gente escuta algumas coisas. Eu confesso que nunca comprei nada deles, mas já ouvi bastante coisa ali dos trechinhos, pra gente ver mais ou menos como que tá, o que o pessoal tá fazendo. Eu também não entendo o inglês de uma forma que eu conseguiria entender todo o audiodrama, mas é muito bacana. São empresas, né, diferente de nós aqui, que somos aqui do Brasil, de uma forma geral, são podcasts, muitas vezes... É, amadores, né, amadores, não ser monetizado, né. A gente acaba entrando, tem a dificuldade da dramatização mesmo em si, né. Porque a gente é só jogador de RPG. É, não é ator, né. Isso, e aí a questão de dublagem, de atuação, então a gente tá ralando bastante pra chegar lá. O legal que o Marcos tocou nesse assunto é que assim, quando a gente tá na mesa jogando, a gente se imagina os atores, né. Não, nós somos os melhores aí, quando a gente começa a ter que interpretar de fato, pra fazer algo que é puramente interpretativo, não que o RPG não seja, aí você fala, puxa vida, agora eu vou ter que aprender de verdade a ser um ator, né, cara. É, legal, legal. Então a gente vai tocar nesse assunto, então. Então, olha só, tem alguém, o pessoal tá escutando a gente, e fala assim, nossa, mas como é que eu faço pra criar o meu audiodrama? Como é que o meu grupo, a gente bolar um audiodrama aqui? Que programa que vocês usam? Como é que é o processo de criação? Explica pra gente como é que faz. Vocês jogam um joguinho, depois escreve, faz um roteiro. Como é que é o processo? Vamos lá, a gente primeiro faz uma reunião, pra gente conseguir decidir a pauta, o assunto, qual vai ser o mundo que nós vamos escrever essa história. Aí nós temos o Adão Domingos, que faz pra gente toda a parte de roteiro. Após ele fazer toda essa parte, o Marcos e o pessoal fazem toda a revisão. Depois disso, a gente grava em canais separados as vozes, convida, quando a gente tem essa oportunidade de chamar pessoas pra poder ajudar a gente com a parte da interpretação, a gente grava num programa chamado Audacity, pra gravar o nosso áudio em linhas separadas. Após a gravação da Audacity, então, enquanto isso, o Renan, que faz toda a parte de captação dos efeitos sonoros, muito a gente já tem numa biblioteca já montada, mas quando faltam alguns, ele vai buscar. E aí eu utilizo o Pro Tools, utilizo o Premiere, que apesar de ser um programa de edição de vídeo, que é onde eu atuo profissionalmente, então eu domino mais o Premiere, eu acabo fazendo o áudio no programa de vídeo. Mas o Pro Tools me ajuda bastante, não domino perfeitamente ainda o programa, mas estou caminhando pra isso. E, cara, acho que basicamente isso, né, depois que tem o texto pronto, tem toda a edição, a gente sobe, tem que ter um lugar, como o Marcos bem disse antes, pra gente conseguir hospedar todo o podcast, muitas vezes remunerado, né, a gente tem que ter um domínio e etc, pra conseguir divulgar isso na internet, né. E em termos de trilha sonora, sons, ruídos, vocês usam tipo Stock Music e tal, aquelas, sabe, vocês buscam na database, como é que vocês fazem com a trilha sonora? E com aqueles sons, ruídos, porta, explosão, né? Vocês também vão na internet? Eu sei que na internet tem muito database, né, tem muito site onde quem quiser montar um audiodrama pode baixar efeitos especiais, né, músicas de royalty free e tal, sem royalty. Nem todas essas gratuitas são de boa qualidade, né, isso é o que dificulta um pouco. Então, algumas vezes a gente tem que dispor de uma parte financeira pra conseguir uns áudios melhores. Mas é a música, a gente tenta ficar um pouco esperto com relação aí à trilha branca, que não tem os royalties, que não tem, pra que não haja um problema futuro, apesar de não ter nenhum, é, nenhuma residência desse tipo, é, nenhum histórico desse tipo de problema. Mas a gente tenta se, na medida do possível, obviamente, a gente tenta... É, mas eu falo pro pessoal, eu faço muito, muito conteúdo, né, tanto nos sites que eu tenho, na internet, principalmente de vídeo e tal, mas tem muito, gente, tem muito de copyright free, ou então, se a coisa que você tá fazendo não é pra fins lucrativos, aí você tem muito mais ainda, só você colocar a attribution, né, que é você falar que a pessoa, de onde você tá tirando, e tem bastante, viu, gente, tem bastante. Tem o, acho que, Non Copyright Music, NCM, é um canal no YouTube, tem mais de 100 mil músicas, inclusive trilha épica, trilha de trailer, que você pode utilizar, desde que você coloque o nome da pessoa, ó, trilha tal, né, então tem bastante, compensa ver. E no caso de royalty, tem muitos sites que às vezes você compra a música por um dólar, tipo quatro reais, e aí pronto, você pode usar sem problema. Tem agora a biblioteca do próprio YouTube, que é, tem uma biblioteca de áudio deles, que tem tanto efeitos sonoros quanto músicas também. Ah, ótimo. É, tudo com royalty free, e algumas pedem pra que você cite ali o nome do compositor, da pessoa, e que pra nós é bem tranquilo, e tem algumas, tem umas coisas bem legais lá, vale a pena dar uma garimpada lá, que vocês vão encontrar bastante coisa bacana. Beleza. Em relação ao roteiro, eu tenho umas perguntas, né, em relação ao roteiro, vocês fazem o roteiro só o diálogo, ou vocês colocam no roteiro assim, som de um carro chegando? Som de cabeça explodindo, é um que a gente riu bastante recentemente. O roteiro a gente recebeu com essa observação. E aí o Luiz até falou, som de cabeça explodindo, ok. O que que eu faço aqui? Beleza, como é que eu produzo isso, né? A gente vem em filme, os caras, né, a galera que mexe com som, ele pega aquele gravador, vai, pega uma melancia, joga no chão e grava, né? Foi exatamente isso que o... Vou pro meio do mapa. Ele fez com melancia? Ele fez melancia? Vai ser com melancia, exatamente com melancia que a gente vai fazer. O roteirista, né, o nosso roteirista, ele colocou isso, ele pôs essa observação, essa observação aí, som de melancia explodindo, caindo no chão, é... Então, tem isso também. Os nossos roteiros, eles já vêm, a gente tenta deixar o mais completo possível, então, vem com as falas, vem também, que é importante pra gente poder interpretar, a ambientalização, então, ah, aqui esse personagem, eles estão em X lugar, o lugar é assim, como se fosse realmente uma aventura de RPG, e pra gente se ambientalizar, ambientalizar o personagem, pra conseguir interpretar direitinho, e já nesse roteiro também vem aí a parte dos áudios, pra gente também conseguir colocar tudo certinho. É claro que na hora da edição, confesso pra você que muita coisa eu acabo indo buscar, porque você vai vendo e fala, puta, olha, aqui cabe um detalhezinho, e aí você vai lá e procura na biblioteca, pra colocar ali que não tava no roteiro, pra enriquecer um pouquinho mais. Muito massa, muito legal. E aí, vocês fazem a leitura em separado, e você junta tudo no audácio, é isso que você faz? Por exemplo, você grava os atores em separado, e depois você vai lá e monta o... Porque, né, vocês não fazem, tipo, novela de rádio, novela de rádio, eles faziam, tipo, quase em real time, pega a galera, tem a galera do efeito especial, fica no canto, e aí tem os atores, né, que fazem ao vivo ali, né, e ao vivo não, mas assim, eles gravam em um take só, né, porque na época não tinha essas ferramentas de você juntar uma, duas, três, dez camadas de som, né, mas vocês fazem assim, vocês gravam tudo em separado e depois monta? É, a gente se encontra, nós quatro do Holcast pelo Hangouts, só pra gente conseguir se ouvir enquanto grava, mas enquanto a gente fala no Hangouts, o Audacity tá gravando ali a voz de cada um de forma separada, né, então a gente, de certa forma, nós gravamos os quatro juntos, e aí todos os convidados, né, pra fazer as outras vozes, principalmente quando tem feminina e tal, aí é gravado depois, separadamente, e colocado na edição. Legal. Então, gente, nós vamos escutar agora um pedacinho, um spot do pessoal do Rollcast, do Rollcast RPG, pra vocês verem o que a gente tá falando aqui, né, o trabalho aqui do Luiz e do Marcos. Então, vamos dar uma escutada. Vai, Garruc, sua vez. Fala logo, vai. Alô, som, um, dois, quatro. Acho que agora foi. É, Garruc tá aqui pra falar do Rollcast RPG. Rollcast RPG É podcast de audio-drama. Podcast que bombardo conta história nossa em aventuras em vários mundos de RPG. Se você gosta de história, que nem Garruc, venha ouvir a gente. Termina de falar o combinado. Agora vamos ouvir um pouco das histórias do bombardo, que vocês encontrarão no Rollcast RPG. acendam uma fogueira, fechem os olhos e abram um bom pingoblin. Alto lá, foraceiros! Parem, mirem-se e apresentem-se em nome do grupo e cabalhão. Ou pelos deuses, eu juro que mandarei meus homens atacarem sem piedade. Não me ensine o meu trabalho. Só tava procurando a porcaria do meu cigarro. Garruc, vamos, rápido! Tá, mas Garruc ainda tem que falar algumas coisas. Ah, depois você fala. Vamos, Garruc. Vamos! Fala, galera! Gostaram, né? Então não perca mais tempo e corre pra assinar o Rollcast RPG no seu agregador. Não esqueça de nos seguir também, no Twitter e no Facebook, os dois como Rollcast RPG. E nos envia suas sugestões, críticas e opiniões no nosso e-mail, rollcastrpg arroba gmail ponto com. E é isso aí, galera! Até mais! Então vocês viram, legal demais, né, gente? Massa demais, doido demais. Parabéns pra galera. Doido demais. Explica pra mim. Doido demais. Quais são os... Vocês já produziram três episódios, né? Fala um pouquinho desses três episódios que vocês estão produzindo. Vai sair o quarto, né? Então, esses três. O primeiro episódio que é Contos do Bombardo, que é o piloto que vocês fizeram. O que é? De onde que veio? O que é nesse episódio? É, a gente, o Contos do Bombardo, ele é um pedacinho contando ali a origem desse personagem. Apesar da gente jogar, né, o D&D quarta edição, o podcast, ele não trata especificamente do que a gente passou na mesa de RPG, né? Tem ali uma questão do background e tudo, mas não é exatamente o que a gente jogou, né? Então esse Contos, ele mostra um pouquinho da origem e é o piloto onde a gente gravou, como o próprio nome diz, né? Piloto, a gente nem tinha ideia se ia lançar ou não. Enquanto o pessoal tava, a gente publica, não publica, aí eu fui lá e publiquei. Ah, ótimo. Falei pra galera, ó, tá na internet, agora foi pro mundo, agora não tem mais volta. E aí a gente gravou esse piloto, em seguida a gente gravou um episódio que é só um bate-papo, né? A gente se apresentando pro pessoal. e depois saiu o episódio 3, né? Que já é em outro ambiente, um ambiente de cyberpunk, né? Então pra essa primeira temporada a gente tem esse intuito de trazer intercalados os episódios de D&D que acontecem ali no mundo de Forgotten Helms e esse de cyberpunk. Então a gente vai intercalando ali nessa primeira temporada. E logo, logo saiu o episódio 4 aí também. Tá no forno. É, todos eles têm uma ligação, né? Só o segundo que não tem ligação nenhuma porque é realmente uma apresentação nossa, um bate-papo. Agora o episódio 1 e o 3, apesar de estarem em mundos diferentes, eles têm uma ligação por ser o conto do Bombardo ainda, o Bombardo, o personagem principal ali. Ele que conta essas histórias e elas vão se cruzando no episódio 4 que em breve vai estar saindo aí pro pessoal. ele vai esclarecer bastante coisa. Ele vai linkar mais ainda esse 1 e esse episódio 3 aí. Ah, ok. E quanto tempo vocês levam pra editar? Porque parece que é um trabalho grande, né? Quanto tempo vocês levam em torno de quantas horas de trabalho vocês acham que dá? Umas 10, 20 horas? Rapaz, olha, é bem árduo mesmo esse processo da edição. O pessoal que trabalha com audiodrama já falou, inclusive, aí você percebe, você vê que o pessoal faz entrevistas e fala e aí você fala assim, não, não é possível que seja esse tempo. Aí você começa a editar e você percebe que de fato é. Olha, 40 minutos a 1 hora por minuto editado. Nossa, mãe! Você coloca aí vai um audiodrama vamos arredondar de 20 minutos pelo menos umas 15 horinhas a 20 horinhas eu vou ficar ali dedicado a isso. É bem trabalhoso mesmo. É quase cinema, né? É quase um filme, assim, né? É quase cinema. Então, porque justamente a dificuldade é essa, né? Você ali pelos áudios você passar para o ouvinte o que está acontecendo ali. Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem detalhado. O áudio, como o Luiz falou, ele tem que estar, tem que ser um áudio de boa qualidade para que o ouvinte ele entenda a mensagem, né? É, até porque a nossa ideia o nosso objetivo é fazer com que a imersão da galera seja bem alta, né? A gente tem que também tentar se diferenciar um pouco desse pessoal que faz audiodrama de forma maravilhosa aí que a gente já tem que ele já tem até um conhecimento e nós precisamos crescer e para isso a gente está tentando buscar alguns diferenciais e aí a gente está com alguns planos de fazer alguns áudios diferentes, por exemplo áudios 3D que traz uma imersão muito maior então a gente tenta fazer com que realmente seja algo como se fosse um cinema um filme de cinema porém sem a imagem Graphic Audio a movie in your mind o Graphic Audio eu sou viciado olha, eu escutei a saga da Demon The Demon Saga do Salvatore que é o meu guru de escrita que eu amo de paixão eu escutei o Mr. Bourne depois de ler depois de ler os livros várias vezes eu escutei o Graphic Audio do Beast Born é maravilhoso adoro o Bang Bang deles e eles fazem esse lance do 3D é muito legal tipo assim às vezes as vezes vai assim passe a arma para mim aí você vê a arma ela sai de um lado para o outro assim é sensacional e às vezes cara você está normalmente eu corro ou eu estou fazendo corrida ou estou fazendo alguma coisa que eu estou escutando e às vezes cara muitas vezes velho eu estou assim eu escuto um tiro abaixo assim puta merda e é lá dentro é lá no áudio assim nossa senhora os caras tem muita manha então tipo assim o meu sonho é ter um Graphic Audio brasileiro quem sabe vocês vão se transformar no Graphic Audio no Brasil muito massa mesmo gente muito massa vamos trabalhar para isso vamos trabalhar para isso isso legal demais e vamos ver assim agora já que vocês começaram esse esquema de audiodrama vocês jogam RPG por bastante tempo você acha que tem algumas dicas que vocês viram no audiodrama e que vocês acham que pode ao fazer os audiodramas você acha que pode aplicar no RPG dicas para aumentar a imersão você falou da imersão que vocês querem fazer isso com o ouvinte será que existe algumas técnicas do audiodrama que a gente pode usar no RPG para aumentar a imersão na mesma eu sei que vai dar trabalho tudo dá trabalho mas que técnicas você acha que dá para transferir que vocês dois acham dá para transferir de uma mídia para outra para o RPG que também é contar história também é contar história sim é da onde tudo nasceu na verdade assim para nós eu acho que assim o audiodrama ele agrega muito no sentido que o RPG como o nome já diz é um jogo de interpretação de personagens então o que o audiodrama traz quando a pessoa escuta muito o audiodrama você acaba interpretando de forma muito melhor eu acho que também é uma coisa que muita gente já faz hoje colocar músicas de fundo nas suas sessões de RPG se você tem um pouco mais de habilidade com o programa ou se joga na mesa enfim colocar alguns efeitos sonoros também enriquecem muito a sua sessão de RPG e isso tudo acaba sendo uma mistura de audiodrama na mesa eu acho que esses pontos são os principais que um audiodrama pode agregar principalmente eu acho que a parte da interpretação que é muito importante para os mestres as mudanças de voz a questão de você encarnar cada personagem seja ele um anão um elfo ou até mesmo uma mulher uma mocinha porque não porque o mestre ele acaba sendo todo mundo então às vezes você ir lá e fazer uma voz um pouco mais fina não ter vergonha dos seus jogadores isso faz com que sua mesa alavanque melhore muito a experiência de jogo essa é a dica que eu acho que eu posso dar isso você já usou você usa efeitos sonoros na sua mesa você já usou você usa trilha sim eu uso trilha eu uso efeitos sonoros eu altero as minhas vozes tudo que eu posso que eu tenho de conhecimento como a gente falou no início antes a gente achava que interpretava demais e agora o audiodrama vem trazendo a gente para um outro nível de interpretação porque realmente você tem que interpretar muito bem no audiodrama e aí acaba refletindo isso na mesa o grupo está muito melhor as interpretações da galera você acha que melhorou depois que o pessoal começou a participar do audiodrama você acha que está mais sem dúvida a gente fica mais exigente fica um pouquinho mais exigente ali acho que pode melhorar então acaba como ele falou a alavanca mesmo a qualidade da mesa isso é muito legal que legal legal esse o lance da atuação é muito eu acho fantástico eu já eu fiz teatro na escola e depois um pouco depois da escola e tem algumas coisas que eu me lembro que ajuda no RPG que é no caso do audiodrama mas o básico de interpretar um personagem é motivação você tem que entender a motivação desse personagem todo personagem tem uma motivação ele tem algo que ele quer em uma cena a partir daí é que você deve trabalhar o personagem a segunda coisa que eu acho muito importante também é o histórico do personagem é o passado do personagem quem que é o personagem que estilo que é o personagem e no caso de fantasia medieval que é mais difícil porque são culturas que não é diferente da nossa se eu fosse fazer assim eu vou fazer um cara de Minas Gerais que nasceu em Belo Horizonte e que vai para a roça o tempo todo eu sei o que é mas eu não sei o que é um anão que vive debaixo de uma montanha há mais de 400 anos a gente não sabe o que é mas uma coisa uma técnica interessante é você fazer análogo tipo assim se por exemplo você está fazendo um Goblin bandido então você pode falar como os bandidos nossos aqui como e aí quem é esse cara vou te matar não sei o que perfeitamente perdeu perdeu o payboy você pode você não é um Goblin mas você pode ir por analogia você tem um elfo que é o mago super erudito aí você lembra de um professor seu da universidade que era toda assim metidão e fala assim e aí como estão os senhores com aquele português completamente falado isso aí ajuda muito na hora de interpretar isso é bom também quando o mestre pede para o jogador fazer o background do personagem tem muito jogador que não vou fazer depois eu faço então isso ajuda bastante a entender porque quando você começa do zero e você começa a criar o teu personagem como você falou você entende qual o propósito dele o que ele quer aonde ele quer chegar então isso ajuda bastante fazer o background bonitinho entregar para o mestre por mais que ele não valer às vezes pode acontecer ou demorar um pouquinho mas pelo menos na hora de você interpretar você consegue colocar ali vida naquele personagem você consegue saber o que ele passou então isso é legal também você sabe que eu acho é uma exigência na verdade da nossa mesa sempre ter um background então a gente não gosta não costuma pelo menos jogar com personagens superficiais então aquele pessoal que morreu o meu bardo não tem problema eu vou fazer um outro faço como se estivesse trocando de roupa a gente incentiva que você crie um amor pelo personagem você vai fazer um background todo aquele processo como o Marcos disse de você colocar uma peculiaridade de repente ele é um cara que tem uma mania de acender um cigarro mesmo que ele não fume antes de dar um tiro no mundo cyberpunk ou coisas desse tipo que são pequenas enriquecem de forma absurda o personagem e você fazendo você se se obrigando a fazer esse background te coloca já num nível de interpretação maior do que aqueles que só fazem um personagem superficial que vai morrer em breve e você não vai nem ligar se ele morrer olha interessante interessante e é e vocês vocês mudam de voz quando quando jogam RPG sim tem gente que tem vergonha né agora que vocês são audiodrummers né agora vocês tem que vocês mudam de voz o Luiz o Luiz faz mais isso por ser o mestre e interpretar vários personagens ele tem tem o costume maior de fazer isso eu confesso que não tenho esse costume mas agora por causa do projeto aí eu tô tentando que tô tentando fazer isso mesmo fazer uma voz diferente aqui e outra ali mas é bem difícil pra mim a gente a gente tem um personagem que chama Garruc né que tá nos nossos audiodramas é um meio orc ele muda a voz dele completamente é interpretado pelo Adão nosso roteirista e ele muda a voz dele e fica cara fica sensacional assim fica muito mais grosso assim é uma coisa mais grossa mais rústica um português comendo palavras assim sabe trocando a ordem das palavras é incrível fica muito bom mesmo as peculiaridades como eu tava falando que ele colocou por exemplo ele tem uma peculiaridade de tomar sempre que ele pode ele leva com ele um cantil e ele sempre dá uma goladinha numa cachaça que nós criamos que chama Pink Goblin né essa cachaça aí Pink Goblin na verdade exatamente a gente criou mas eu trouxe ela justamente de um um material seu que eu achei na internet aí da vida como eu disse a gente usa já usou bastante coisa sua aí falou vamos criar isso aqui no nosso no nosso mundo também e aí a gente colocou o Pink Goblin era um na ocasião um pdf de uma taverna e tinha esse essa e aí isso daí pegou anos que a gente usa isso e ele o Pink Goblin o Pink Goblin é a nossa bebida oficial é exatamente é doido demais cara é o Pink Goblin não álcool nas minhas mesas de jogo o álcool é muito importante no mundo de fantasia é muito importante tem o tem o Pink Goblin tem a gente tem uma campanha que tinha dois anões cervejeiros né que tem até a campanha pra escutar online fez muito sucesso assim o pessoal gostou a beça que era que era que eles falavam e aí era era o anão cervejeiro em si ele era gourmet ele era ele falava não ele fazia cerveja com com sabor de lembas por exemplo né com nuances assim de chocolate e tal e o irmão dele era tosqueira ele fazia cerveja e fazia grog que é aquela bebida dos orcs bem toscaça mesmo o Pink Goblin é ótimo o Pink Goblin é ótimo massa então e aí vocês estão falando de Pink Goblin e tudo vocês tem alguma alguma história algum desastre de mesa eu gosto sempre de perguntar também alguma história engraçada que aconteceu na mesa de vocês alguma recente que vocês lembram alguma lendária tem um problema por exemplo eu tô pensando aqui a gente tava falando de mudança de voz isso é muito bom mas também pode sair pela culatra às vezes já aconteceu comigo deu tal uma cena eu ia fazer um vilão e eu fiz a voz do vilão e o povo começou a rir da voz porque era era um negócio meio assim vocês chegaram nessa cidade e tal né é o famoso como ousam como ousam invadir a minha catacomba aí o povo começou a rir mas eu entrei sério eu comecei a rir também aí fui pro humor acontece muito você falando agora eu lembrei aqui um dos podcasts que a gente tava gravando em que o personagem do Renan ele tinha que correr então ele tava correndo e tinha que estar ofegante e ele às vezes ele grava da loja que ele tem uma loja e nessa loja tem a vitrine e ele tava em pé e correndo fazendo barulho e aí ele falou que quando parou que olhou pro lado tinha algumas pessoas do lado de fora da loja olhando pra ele e a gente riu que não acabava mais é verdade eu riso até hoje exatamente a gente até brincou uma cena lá que ele se machuca a gente falou vê se não vai pular de nenhuma altura aí pra se machucar tinha uma cena que era alta eu falei olha vai pro lado do telhado pelo amor de Deus o cara tava completamente imerso na coisa pra fazer a gravação até passando vergonha já foi bem engraçado isso isso é uma coisa você quando você tá atuando quando você tá atuando dentro de um personagem seja no RPG seja no áudio drama se você entrar se você começar a fazer linguagem corporal mudar o rosto mudar a postura eu lembro eu presto muita atenção nisso eu tenho muita vontade de trabalhar no futuro com audiobook narrando audiobook eu acho isso massa demais eu lembro de uma das melhores narradoras mulheres de audiobook esqueci o nome dela dos Estados Unidos aí pessoal eu escutei um podcast com ela o pessoal perguntou pra ela assim qual que é a sua técnica ela é fera demais qual que é a sua técnica pra você incorporar 112 personagens num livro ela fala assim que cada personagem ela tem um prop ela tem um objeto que ela coloca no corpo dela e que ajuda ela então por exemplo se ela tá fazendo um cavaleiro um senhor assim do século XIX ela tem uma cartola ela põe só de colocar cartola e ajeitar ela já muda a linguagem corporal já bota o monóculo fala assim pois não é que a sociedade dos engenheiros steampunk da nossa majestade e não sei o que e nós vamos invadir aquele paizinho ali subdesenvolvido e matar todo mundo e tal né e ela já entra com um chapéuzinho então ela veste quando ela faz personagem infantil por exemplo ou personagem de desenho animado ela também dubla pra desenho animado ela bota uma máscara ou bota um chapéu assim só pra entrar alguma coisa que remeta que remeta ao personagem né exatamente eu tenho algo parecido não coloco nenhum próprio nenhuma peça mas eu eu interpreto melhor quando eu tenho a imagem então mesmo que eu vá no Google então por exemplo eu vou interpretar um anão ferreiro eu preciso ir lá no Google e buscar um anão que eu falo puta é esse cara e aí eu começo a olhar pra ele conforme eu vejo a feição daquele anão eu consigo interpretar ele um pouco melhor ah você já começa a criar a imagem né a entrar entrar mais rápido principalmente a gente que é mestre que você tem vários personagens então hoje em dia dá pra fazer isso você pode pegar a imagem do personagem né e aí você olha a imagem pela imagem você já começa a construir a interpretação a representação desse personagem exato quando a gente começou a jogar a gente né eu você começou a jogar em 86 eu tava na cena mas ainda assim quando eu comecei a jogar você não tinha nenhum desses recursos né nem música na mesa você tinha você tinha que jogar puramente com a cabeça com a própria interpretação com a imaginação né e isso era muito legal né a geração de agora tem essa essa sorte de ter esses recursos melhores da internet mas o segredo mesmo o segredo mesmo de uma interpretação de personagem é você entrar no personagem tanto que na hora de criar o histórico normalmente na minha mesa eu crio a gente cria coletivamente eu faço eu separo uma sessão inteira pra gente criar junto pra todo mundo criar junto o pessoal da ideia os outros jogadores da ideia e tal e aí eu nossa tem até um tempo que eu não faço isso mas na próxima campanha eu vou fazer que é eu faço cenas da vida do personagem eu pego cada um dos jogadores assim e faço uma cena na infância por exemplo infância é muito importante pra você entender um personagem entenda a infância dele sempre pensa tá criando um personagem como é que ele cresceu onde que ele cresceu ele sofreu bullying ele sofreu bullying lá no condado sofreu bullying no condado dos outros hobbits ele não ele foi bonito ele era feio todo mundo odiava ele ele era bonito ele era o melhor filho do pai ou ele era o pior ovelha negra da família isso aí você já vai começa a navegar começa a criar e outra coisa que ajuda também é os bordões né você criar um bordão uma palavra né por exemplo um personagem meu que entrou que tá no Marca da Caveira que daqui a pouco sai no romance é um personagem meu antigo que era o Lenute que é um homem um homem gato né ele é da raça de gato humanoide e ele é meio carioca assim eu fiz ele meio carioca então ele faz assim caraca véi caraca não é mesmo não é mesmo então quando eu falo assim eu já lembro do personagem já sei como é que é o esquema dele e aí cara esquenta não véi caraca pô que isso então ele tem esse caraca sempre ele quando eu lembro do caraca eu já entro no personagem já sei isso ajuda a marcar né também né marcar depois que aquela mesa acaba quando vem alguma coisa nesse sentido já remete pô aquele personagem acaba imortalizando isso é legal mesmo acaba imortalizando exatamente então a galera aí quer que o seu personagem fique o pessoal se lembre da mesa o pessoal se lembre do personagem cria um bordão cria um algo que o personagem faz assiste a escolinha do professor Raimundo o pessoal não conhece hoje que aí você vai ver o que é bordão né cada personagem tem um esquema tem um esquema nada a escolinha do professor Raimundo é assim quando eu tenho dúvida de fazer NPC eu penso na escolinha e faço um deles lá o Rolando Lero ó digníssimo olha que massa o Rolando Lero o Bardo né ó digníssimo e tal que só fala elogio pra todo mundo né o meu Bardo mesmo ele tem um pouquinho disso ele fala de uma forma toda diferenciada ele chega pro rei e fala assim nossa rei não consigo vê-lo a luz da sua sabedoria da sua beleza está me ofuscando né isso é massa demais e o personagem tá pronto é só você pegar né muitas vezes até personagens né escolhendo o professor Raimundo por serem muito caricatos é um bom lugar mas tem muitos filmes conforme a gente vai vendo aí que às vezes você olha e fala putz aqui caberia um personagem sensacional né exato e aí cara isso ajuda muito essas dicas aí são realmente muito importantes assim você ter todo esse histórico e você como eu tinha dito colocar uma peculiaridade um bordão é muito bacana é 99% dos bárbaros é o Arnold né exatamente todo mundo gosta de fazer o Arnold né inclusive é massa uma vez um jogador meu fez um bardo muito legal porque ele era enorme monstruoso só que ele tinha a voz fininha ele falava assim entendeu então pra ele intimidar ele não podia falar entendeu ele não podia falar na hora que ele falava aí acabava a intimidação gente leva-me a sério é aquele homem de 2 metros e 50 de altura que o Fico fala e aí você pode fazer o oposto você pode fazer um kobold ou um halfling com voz mega grossa né que também fica bem interessante fica sensacional exatamente super show demais então gente é esse aqui então esse foi o Rollcast o pessoal do Rollcast RPG eu quero saber dos seus planos futuros o que vocês pretendem vocês vão continuar não vai ter podfade podfade é quando o podcast desaparece vocês vão 2019 vocês vão seguir em frente né com certeza a gente acabou de começar o projeto aí a gente está engajado em terminar a primeira temporada é colocar é terminar esses arcos que a gente criou né desses dois programas que tem aí saber pães e fantasia isso isso acabando isso a gente pretende lançar um especial que vai ter começo, meio e fim é já está escrito ele tem começo, meio e fim qual que é o tema dá uma dica aí qual que é o tema só assim por alto bang 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 policial policial vamos postar no faroeste aí no bang bang faroeste ah doido legal faroeste tá pensando é lançar esse especial aí de faroeste e com relação aos planos futuros de forma nenhuma nós vamos parar esse projeto a ideia até o final de 2019 já está entre os grandes já está entre os grandes e estamos trabalhando forte com isso e aproveitando mais uma vez agradecendo pessoas como você tio Nitro que nos apoiam que nos apoiaram assim logo no início da nossa trajetória isso é muito importante até pra gente conseguir não só pra audiodrama mas pra toda essa toda essa galera que quer fazer um podcast que quer mexer um pouquinho com a arte com a literatura com a questão dos livros é muito importante o apoio gente o apoio é imprescindível sozinho ninguém chega a lugar nenhum é isso aí legal gente então olha isso aí é o rollcast rpg audiodrama tá vou botar todos os links vou botar os links também de outros audiodramas brasileiros pra você conhecer o contador de histórias a deriva diário do menestrel ninguém a voz do delírio crônicas do fim do mundo pod história e quem tiver também vocês podem botar aqui nos comentários aqui no canal Newton Nitro aqui no youtube pode colocar também postar outros outras sugestões pra gente mas fica aí atento se inscreva lá no rollcast rpg que tá doido demais muito obrigado então obrigado valeu galera obrigado aí Marcos isso e esse foi mais um Nitrocast até mais pessoal tchau